Como é que é o Altírio, hoje aqui com vocês é RICFAZERES, meus amigos, sejam muito bem-vindos, finalmente. Hoje é dia 28, para mim, de Fevereiro. Para ti já é dia 3. A partir da manhã vai estar disponível para ti, para a tua Playstation 4 e Playstation 5, o novo Gran Turismo 7. Um grande obrigado à Playstation de Portugal pelo envio desta cópia física. Fiquem atentos porque esta palavra vai estar estampada num carro, imaginem, num McLaren. Lembra-se daquele desafio que eu lancei há dias no meu Instagram, em que um de vocês tinha a possibilidade de ir andar num carro digno de Gran Turismo, desenhá-lo e a ser feito na vida real? E vão ter a possibilidade de andar comigo? Pois é, vamos andar de McLaren e isso vai acontecer e o vlog vai ser no canal também. Entretanto, estamos com o Gran Turismo 7, vou trazer este primeiro vídeo com o DualSense e começo aqui porquê? Vou começar aqui pelo simples facto que este Rally Musical tem uma música conhecidíssima. E basicamente foi como se fosse um teste para eu perceber como é que colocava a dificuldade. Mas o jogo começa depois de passarmos esse Rally Musical e estou decido a ir tirá-lo porque provavelmente não vai dar direitos de autor. Sejam muito bem-vindos a Gran Turismo 7. Este é o início. Bora. Vamos escolher aqui uma alcunhazinha rico fazeres, como é lógico, não é? Selecionar a dificuldade para as... Engraçado, Zez, é mentira que eles puseram pimentas, Zez. Eles foram pôr pimentas. Como assim, meu? A dificuldade das corridas. Bom, eu vou inicialmente escolher normal. Se vir, pá, que é acessível para mim, eu mudo para difícil, ok, amiguinhos? Bora. Isto vai ter influência também nos prémios monetários. Enquanto mais difícil, mais... Bom, vamos no normal, para já. Já, este é o verdadeiro arranque de Gran Turismo, já. Está ali qual. Gran Turismo, 25º aniversário do jogo. Pois é, já não me lembrava disso. Bom, fiquem atentos porque vai sair para o canal um... Um vlog em que eu irei estar juntamente com o piloto profissional Pedro Conceira, com a vida da PlayStation Portugal, para comemorarmos o lançamento de Gran Turismo. E vamos estar ao volante do McLaren. Eu não sei se é o 720. Eu acho que é o 720. E vai estar decorado com o vencedor, com um de vocês que decorou. Disse qual é que era a ideia que ficava engraçada num carro. Ele ganhou, foi premiado, vai estar comigo. A ideia dele vai ser colocada no carro, no McLaren. E nós vamos ter a possibilidade de andar no carro, lado a lado com o Pedro Conceira. Eu acho que também vou poder acelerar um bocadinho, acho eu. Bom, amiguinhos, isto é as típicas apresentações da história do automóvel. A história mundial do automóvel. Que Gran Turismo acaba sempre por nos trazer. Pá, eu estou mortinho. Já joguei um bocadinho, claro, já joguei um bocadinho. Na music, naquela entrada. Mas o jogo começa aqui. Aqui é que realmente começa Gran Turismo. Vamos assistir a esta introzinha. E vamos ver até onde é que nos leva. E realmente, que grandes novidades. Para além, claro, do realismo. De estar a jogar em 4K. Não estar com o HDR on. Porque esta televisão não permite. Mas futuramente irei ter uma televisão própria. E indicada mesmo para esta nova geração de consolas. Irei estar a jogar com o HDR mais 10 ativado. Para trazer aquela qualidade épica. 4K a 120 Hz. Eu, no início, tenho a possibilidade de escolher em priorizar a performance ou o gráfico. Eu priorizei o gráfico. Não notei qualquer quebra de performance na corrida que acabámos de fazer há bocadinho. E aqui estamos. Uou, uou, uou. Aqueles malucos iam se a mandar ao chão ou o quê? Isto é a história do automóvel. Olha a Volkswagen. Suspensão. É engraçado que o Gran Turismo sempre teve este costume de mostrar os créditos no início do jogo. Teve muito este costume de mostrar os créditos no início do jogo em vez de no final. Isto porque um jogo como Gran Turismo não tem final. Enquanto vocês se divertirem, porque neste ano vamos ter um modo de fotografia dos mais épicos e completos de sempre. Vamos ter um modo de performance também mais completo do sempre. Vamos ter também um modo de tonagem e design de veículos também mais completo do sempre. Vamos voltar a ter uma lista gigante de carros. E estou morto. Estou mortinho para experimentar este primeiro vídeo. Vai ser trazido, lógico, com o Dual Sensing. Os próximos provavelmente com o meu Thrustmaster T300RS. E depois estou mortinho para experimentar um volante. Um novo upgrade que eu vou trazer para montar depois no meu estúdio. Que é uma parceria entre o Gran Turismo PlayStation e uma das melhores marcas de volantes do mercado. Eles fizeram um dedicado só para a PlayStation 5 e Gran Turismo. Bora, estamos prontos? Uau, era o Ray Tracing a bombar. Viram a passagem do real para o virtual, miguelhos? É impossível fugir de direitos de doutor, que o jogo está carregado de música que traz para a frente. Claro que eu depois irei ir às opções, baixar a música, porque o que nós queremos ouvir é o roncar dos motores. Pelo menos é isso que eu gosto. Eu queria, pá, queria ter-vos ido desse lado e trazer... E trazer... Aquela era a... Era a... Trial Mountain. Não era-me quinto. E trazer-vos para uma série de Gran Turismo. Teria muito gosto em fazer isso. Agora, não sou um canal de simulação de automóveis. Vocês sabem disso. Divirto-me acima de tudo muito. Sou um curioso e um apaixado por automóveis. Que eu trouxe o β sunset, e só considerations para o nosso trabalho. Então, não ensina uma série de sinulação de automóveis. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto